Fujam das ideias de roupas, de tênis, de perfumes baratos e dê conhecimento. Gente, esse fim de ano, a Toca Livros só quer agradecer aos parceiros que acompanharam nessa empreitada de transformar o brasileiro em cada vez mais um ouvinte de audiolivro, um leitor de audiolivro. Então aqui o agradecimento especial vai para as editoras, os editores, os autores independentes, aos narradores e toda a equipe da Toca Livros. E vai também o agradecimento a você ouvinte, é você que nos tem acompanhado aí nesses longos 3 anos e nesse ano de 2017, ouvindo e tendo mais conhecimento. É você que faz a gente cada vez mais buscar ideias novas de como transformar o livro e dar vida aos livros. Porque aqui a gente conta uma história é para todos. E você, está sem ideia do que dá de presente de Natal? Então dê conhecimento aos seus familiares e amigos. Clica nesse link aqui que está aparecendo e descubra como dar de presente um audiolivro, seja assinatura ou um título específico ao seu amigo, ao seu familiar, aquela pessoa que quer ganhar um presente especial. E para você acompanhar o que houve aqui em 2017 em produzir audiolivros, conheça os top 10 da Toca Livros na categoria Ficção. E são eles. Em décimo lugar, Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Em nono lugar, Cidade da Meia Noite, narrado por Paulo de Carvalho. O oitavo colocado é a primeira HQ transformada em audiolivro do quadrinista Carlos Ruas. Nos bastidores da Bíblia, Êxodo, narrado por Juscelino Filho e este Papai Noel que nos fala. Sétimo colocado, o herói de nossa gente. O herói sem nenhum caráter, Macunaíma. A obra máxima de Mário de Andrade, narrado por Jefferson Brito, numa trilha original única da Toca Livros. Em sexto lugar, a primeira produção em 3D da Toca Livros, um livro binaural. Jack, o estripador em Nova York, de Stefan Petruccia, narrado por Lucas Romano. E no quinto colocado, O Curtiço de Aloysio Azevedo, narrado por Temil, lá direto de Curitiba. E também temos na lista um audiolivro de piadas, o Piadas Mix, de Walter Sagadói, narrado por Sérgio Meneghele. E também de Machado de Assis, Memórias Fósforas de Brás Cubas. O audiolivro, Dom Casmurro, de Machado de Assis. A lição de anatomia do temível Dr. Luizon, de Enéas Tavares, narrado por Paulo Carvalho e Joy Jaffi. E agora, os melhores livros de não-ficção. Em décimo lugar, Reprogramação Emocional, um método de Rose. Em nono lugar, a obra máxima de Norman Vincent Peele, O Poder do Pensamento Positivo, narrado por Leonardo Rossi. Em oitavo lugar, a primeira parte da trilogia de Laurentino Gomes, 1808, narrado por Daniel Vidal. Em sétimo colocado, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, narrado por Camilo Brunelli. Em sexto lugar, o Manual de Persuasão do FBI, narrado por Gabriel Taco. Em quinto lugar, O Fascinante Império de Steve Jobs, narrado por Francisco Ramos. E o autor é o Moritz, um funcionário e amigo do próprio Steve Jobs. Em quarto lugar, A Filosofia do Sucesso, de Napoleão Hill. Em terceiro lugar, também uma radionovela psicografada por Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Em segundo lugar, A Dois Mil Anos, psicografado pelo médium Chico Xavier. É uma radionovela, então tem diversos narradores, uma trilha sonora impecável, vale a pena ouvir. Em primeiro lugar, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, The Stephen Covey, narrado por Márcio Simão. Bom, esta é a lista dos melhores audiolivros do ano de 2017. Não esqueça aí de dar de presente ao seu amigo, à sua família, à pessoa que precisa de conhecimento. E você ainda tem alguma barreira, algum paradigma, alguma coisa que impede de você ouvir o audiolivro e ter mais conhecimento. A gente vai dar essa experiência única pra você, ouvinte. Duas semanas de audiolivros gratuito pra você aí ouvir onde e quando quiser. É só baixar o aplicativo. Você que aí que vai viajar, vai pegar estrada, né? Ou vai curtir uma praia, já pensou em estar ali curtindo, relaxando e adquirindo mais conhecimento? Ou mesmo estar lá no carro, né? As crianças estão lá agitadas no banco de trás. Mas coloca aí os livros infantis, discutam com as crianças, com seus filhos. Porque olha, cada vez mais, a prova viva foi que em 2017, quem teve mais conhecimento, cada vez mais pôde gerenciar sua própria vida e os negócios. Então, cabe a você decidir como vai ser o seu 2018. Ho, ho, ho! Um beijo do Papai Noel e até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like.